Olá pessoal, e aí, como você está? Espero que estejam todos bem na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria ter você para mais uma receita, para mais uma gostosura. Que Deus te abençoe sempre aí, você e sua família. Eu sou o Marco Antônio, e na nossa delícia gostosa de hoje, irei trazer para vocês um delicioso churrasco de apartamento. Um churrasco no iFry. Fica top, plástico, rápido, fica bem saboroso. Bora lá para os nossos ingredientes, mas antes disso, já deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, e ative o sininho para que gostosuras como essas, possam chegar até você, até a sua casa. E lembrando você, que esse é o nosso primeiro vídeo, da nossa série de receitas no iFry. Ó, fica comigo aí, confere, você não vai perder nadinha. Para o nosso delicioso churrasco no iFry, nós iremos usar... Estou aqui com um pedaço de contrafilé, mais ou menos 450 gramas. Duas linguiças toscanas, duas coxinhas de frango, um pedaço de panceta. Eu tenho aqui para o nosso tempero, dois dentes de alhos picadinhos, sal grosso para churrasco, pimenta do reino a gosto, sal com alho já temperado, limão, azeite, e para dar aquele toque especial no nosso churrasco, tenho aqui um pedacinho de carvão. Bora lá comigo preparar essa gostosura? Primeiro passo, vamos estar temperando a nossa carne. Vou fazer pequenos furos, para que o tempero possa adentrar aqui, um pedaço de contrafilé. Agora vamos estar colocando aqui, um pouquinho do sal com alho. Lembrando que você pode estar aí, fazendo um tempero de seu gosto, né? Um pouquinho de pimenta do reino. Eu gosto de dar uma pimentadinha. Vamos estar colocando nosso alho agora, e vamos colocar um azeite. Lembrando que eu já lavei as minhas mãos. Agora vou estar finalizando, um salzinho grosso, vou passar aqui dos dois lados. Fica bem temperadinho mesmo. Vamos deixar aqui do lado. O carne já está temperado. Vamos deixar aqui cerca de uns 15 a 20 minutos, para pegar o tempero. E logo eu volto, para mostrar para vocês. Pessoal, ficou aqui cerca de uns 15 minutos, pegando os temperos. E agora vou estar ligando o iFryer. Vamos deixar aqui uns 5 minutos. Uma temperatura aí de 180 graus. Enquanto vai esquentando o nosso iFryer. Vamos pôr fogo no churrasqueiro aqui. Acender. Vamos colocar nosso carvão aqui no fogão. Com cuidado. Colocar um jeitinho aqui para ele... Vamos ligar o nosso fogo. E vamos esperar o nosso carvão aqui acender. Enquanto nosso carvão vai acendendo. Acabou de desligar aqui, ficou 5 minutos pré-aquecendo. Agora vamos colocar aqui a nossa carne. Vamos estar colocando aqui... Contrafilé. Ajeitadinho. Vamos estar colocando linguiça. Vamos estar colocando nossa panceta. Vou estar colocando aqui do ladinho, na parede do iFryer. A gente vai ter que largar aqui um espacinho para a gente colocar o nosso carvão. As coxinhas. E aqui pessoal, eu fiz uma caminha aqui de alumínio. Que a gente vai colocar... Ajustar ela aqui no centro. A gente está colocando o carvão. Vou estar desligando agora o fogo para a gente pegar o nosso carvão. Até que coloquei aqui mais nas chamas. Agora vamos colocar ele aqui. Show de bola. Agora vamos estar colocando aqui um iFryer. Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui... Vamos estar colocando aqui 20 minutos. A 180 graus. Vamos deixar aqui... Por uns 10 minutos a gente volta aqui e dá uma virada na carne. Eu prefiro a carne, principalmente do bife de contrafilé, de ponto para menos. Mas se você gosta aí de mais tostadinho, mais sequinho, aí você tira a coxinha, tira a linguiça, que já vai estar no ponto com os 20 minutos. E deixe o contrafilé mais um pouquinho, mais uns 5 minutos para ficar aí ao seu gosto. Pessoal, ficou aqui cerca de 10 minutos. Vamos dar uma olhada aqui para ver como é que está. Olha para vocês verem. O cheirinho está top. Agora vamos virar. Vamos virar aqui com cuidado, gente, para não queimar. Nossa, que delícia. Cuidado. Um pouquinho de trabalho mesmo. Pessoal, vou tirar o carvão aqui. Hoje a gente volta com ele. Um pouquinho trabalhoso, mas vale a pena. Agora vamos virar. Nossa panceta. Vamos virar aqui. Nosso franguinho. Vamos tirar aqui, fica mais fácil. Vamos ajeitar aqui com tranquilidade. Fica tudo certinho. Olha como está. Agora vamos voltar o nosso alumínio novamente. E agora vamos estar levando novamente. Vamos deixar aqui cerca de uns 10 minutos. Pessoal, enquanto o nosso churrasco ali já vai chegando ao ponto, queria mostrar para vocês. Essa foi a minha primeira iFly mundial. Eleita aí a melhor de 2022. Ótima. Já faz isso um bom tempo que ela está comigo. Aça direitinho. Perfeita. Ó, não tem o que reclamar. Estou com essa aqui também. Que está assando o churrasco. É mais nova um pouquinho. Que é da Multilaser também. Ó, show de bola. Top. E lembrando. A convidar você aí. Cheguei no nosso blog. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Lá tem um artigo sobre a iFly. Top 10 do ano aí das iFly. As melhores. Lá tem tudo para você ter um conhecimento, né, sobre esse produto. Como usar, como cuidar, como limpar. Todo procedimento de cozimento, tempo, tudo. Vai estar lá nesse artigo lá no nosso blog. Acesse aí na descrição do vídeo. Vai ter um link lá que você já vai direto lá para o nosso blog. Fechou? Espero lá, hein. Pessoal, ficou aqui mais cerca de 10 minutos. Olha só. Show de bola. Olha só que delícia. Cheirinho de churrasco. O vizinho já vai pensar. Nossa, fazendo churrasco no meio de semana. Vamos tirar aqui. Franguinho. Ó, assadinho. Tá no ponto. A linguiça. Olha só. Show de bola. Vou deixar aqui. Agora vou tirar o carvão. Com cuidado, hein, gente. Para não queimar a mão. Vou deixar ele aqui. Olha só. Que delícia. E agora, pessoal. Eu já vou para a melhor parte. E fica comigo que eu vou trazer um short. Mostrando para vocês como ficou essa panceta aqui. A pururuca. Fechou? Vou deixar aqui. E espero vocês lá no short. Pessoal, então vamos para a melhor parte, né? Como é que está aqui? Olha só. Que delícia. Ponto perfeito. Ponto perfeito. Massinha. Olha só. Cheirinho. Top. Não está perdendo nada para o churrasco. Na churrasqueira. E agora, partir para o abraço. Mas antes disso, já queria convidar você. Eu estava me seguindo aí nas redes sociais. Facebook, Instagram. Arroba Delícia Gostosa Oficial. Dá um pulinho lá. Tem muita coisa gostosa, saborosa. Esperando por você. E, ó. Vai experimentar. Gente do céu. Que delícia. Saborosa. Bem temperadinha. Ó. Ficou top. Só faltou uma geladinha aqui. Hum. Que delícia, gente. Um jeito prático. Rápido. Você pode estar fazendo aí. Na sua casa, né. Churrasco de apartamento. Olha só que delícia. Tirar gosto aí para uma visita que está chegando. Não perde nada para o churrasco da churrasqueira. Pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. O ponto. Da linguiça. Olha só. Assadinha. Show de bola. Olha o frango. No ponto. Olha para vocês verem. Show de bola. Você acha que eu ia perder essa? Eu, infelizmente, voltei ficando por aqui. Compartilhe o vídeo aí com todos os seus amigos. Com toda a sua família. Deixa aquele joinha para a gente. Não perde o short aí da panceta. Um forte abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.